Vamos de novo lavar né? Vamos lavar aqui Pra ver como é que vai acontecer com ela né? Primeiro eu vou com uma aguinha Né? Com ela E você vem administrando aqui ó Isso sem medo Você tem que fazer as coisas Sem medo Você não tem que ter medo de fazer Você vem aqui ó Bombrinhozinho aqui ó Vocês vêm ali ministro na escala Teste vêm ali Vem aqui ó E aí, pessoal. Você vem aqui, viu? Eu vou pôr um pouco aqui. Eu vou pôr um pouco aqui. Agora vamos montar ela, né? Agora vamos montar ela, ok?